Bom dia, pessoal! Vamos começar o programa com um alerta muito importante. A importância do cinto de segurança no banco traseiro. Ninguém usa, absolutamente ninguém usa. É quase a totalidade dos motoristas que dispensam esse equipamento de segurança para quem vai no banco de trás. Está todo mundo errado. Eles estão aqui, prontos para serem usados. Estamos falando do cinto de segurança. O hábito de colocar esse aqui para quem anda na parte da frente já se tornou, de certa forma, uma realidade. O problema está aqui na parte de trás. É que muitos usuários ignoram este dispositivo. Muita gente pensa que não é preciso usar o cinto de segurança na parte traseira. O que não é verdade. A obrigatoriedade vale para todos que estão no carro. Todos os passageiros do carro precisam estar usando o cinto de segurança. Inclusive, a responsabilidade é do condutor. Caso o passageiro do banco de trás esteja sem o cinto de segurança, ele vai ser autuado com multa grave no valor de R$ 127,90. Isso decorre de quê? As pessoas acham que no banco de trás elas estão mais seguras do que no banco da frente. Isso é uma falsa sensação de segurança. Porque no banco de trás o risco de morrer é o mesmo do banco da frente. A gente sabe que o cinto do banco de trás pode reduzir até 75% o risco de morte. Então é importantíssimo usar o cinto também no banco de trás. E a não utilização pode gerar multa. A multa é grave, 5 pontos na carteira, R$ 127,90. Se esse passageiro for uma criança e estivesse sem o cinto no banco de trás, a multa vai ser gravíssima, R$ 191. E aí serão 7 pontos na carteira. Por isso que é importante a gente citar. Inclusive a gente sabe que criança tem que ser transportada com o equipamento de retenção adequado para a idade dela. Todos os carros possuem o equipamento de segurança, sendo de 3 ou 2 pontos. Nossos carros ainda possuem cinto de 3 pontos nos assentos da extremidade. E no assento no meio do banco da traseira ele tem cinto de 2 pontos, que é o cinto abdominal. Dos dois tipos de cinto, o mais eficiente é o cinto de 3 pontos. Por quê? Ele além de ter a proteção abdominal, ele tem a proteção toráxica. E ele evita o que a gente chama de efeito de chicote. Numa desaceleração brusca, o corpo da pessoa é projetado para frente. Isso pode causar lesões inclusive na cervical, na coluna. Então é importante usar o cinto de 3 pontos sempre que possível. Caso os locais do veículo já estejam ocupados, vá no cinto de 2 pontos. Só não vá sem cinto. O uso do cinto é de fundamental importância e tem como principal objetivo proteger a vida das pessoas. Observe esse vídeo que simula um acidente. No caso de uma colisão, o corpo do passageiro é projetado para frente. O que não aconteceria caso estivesse com o cinto de segurança traseiro. Vale lembrar aqui a tragédia que aconteceu recentemente com o cantor sertanejo Cristiano Araújo e a namorada dele. Eles viajavam na parte de trás do carro e não estavam utilizando o cinto de segurança. Isso contribuiu para que os jovens perdessem a vida. Portanto, por que não tornar o uso do cinto de segurança no banco traseiro uma atitude costumeira? Assim, muitos acidentes poderão ser evitados e o trânsito, consequentemente, vai passar a contar com motoristas e passageiros mais responsáveis. Tchau! 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 Tchau!